Supre Pop, o Brasil inteiro ouve Supre Pop, Supre Bom, o ar que é de fogo E quem sabe, canta bem forte essa música aqui ó E vocês? Eu quero sentir aqui ó Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Mais alta Vamos de vigar isso, vamos de samba Te chamando de meu bem, os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei, é quem se faz, é quem se paga Gente, obrigado por vocês, não amaiaram em um minuto Esses aplausos Pode chorar Faz assim Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Tino Vai se bombar, eu volto A gente volta pra Maitetuba Se me tratar com carinho, eu volto Sabe por quê, filhinho? Por quê, filho? A Maitetuba é foda Onde ele toca, eu tô lá Faz minha tribo dançar Com seu comando tribal DJ Daniel é moral Fruto Chá, o guerreiro da galera Com DJ Daniel Eu vou, amor, guerreiro do chão Kingi pro chão Kingi pro chão A montanha a enriquecer Kingi pro chão Kingi pro chão Here to chão De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só esse treze e cansaço Juninho, olha como a família pobre vai cantar Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Quero ver vocês agora Estou precisando de férias Férias Saí com os maluquinhos Repressão com organização Estou precisando de férias Férias Repressão com os maluquinhos Estou precisando de férias Escurinho, escurinho, escurinho Escurinho, escurinho Desça-me escurinho Desça-me escurinho Desça-me escurinho Desça-me escurinho Desça-me escurinho Desça-me escurinho Ah, o que que é isso? A jovinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Quatro temas talentos Ué que sabe mais Vai começar o combate Se a mulherada vai no chão, chão, vai no chão Vem bilzinho, vem bilzinho, vem bilzinho, vem bilzinho Achou, chão, chão, r cabo, chão, diálogo Chama ela vai começar o combate Vai, 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 vai E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E cheio de mulherada porque eu gosto de mulher grande gente o senhor abre o lugar vai pegar o lugar vai 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 e o meu parceiro o Guarazzo vai aqui com a gente esse porta-feira do chino o Guarazzo amigando o campo sem o parque se tu tá bem demais e seria duvidado que tu é capaz não, você chuta o balde nós mete o louco se é de adubare vai olha o troco tu vem ficar comigo só por um momento é proibido se voar desse 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 Senta vai travando a pocetinha desse 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 O Mussolini é o Pachala, na boutique do Pachala, é que investe a gente, ó, boutique do Pachala, quem conhece o Pachala aí, garoto, tem que tirar o chapéu do cara, a boda é lá, e noida! Que doida! Olha, um beijão pra Sapaninho, abraço, André também, Alan, Elisabeth aí do lanche, do lanche das ignorantes, que bom, vou lá nesse lanche, vou lá nesse lanche, vou lá nesse lanche, E é só lanche de ignorantes E a família Moraninhos, Adriane Moraninho Eu sou louco por você! Eu sou louco por você! Eu sou louco por você! Tudadá, tutudarará, no balanço do chiclete o chicleteiro vai dançar Tudadá, tutudarará, no balanço do chicleteiro vai dançar Tudadá, tutudarará, no balanço do chicleteiro vai dançar Tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar Eu tô chegando, olha o chiclete aí, o riso aumenta o som pra galera sacudir Tudadá, tutudarará, no balanço do chicleteiro vai dançar Tudadá Hoje é bom, bebê Eu também E a galera do Bili Você na fila anda, minha catraca gira Se tu sente saudade, tu vai pro final da fila Você na fila anda, minha catraca gira Se tu sente saudade, tu vai pro final da fila E aí, e aí? Toma do lauja aí, essa galera aí, tô gostando de ver, hein? Uma lucha guia, um buraco, um buraco, um buraco, um buraco, um buraco Se a canoa não virar Se a canoa não virar, olê, 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 olá Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá Joga na mão Não é gelo, não Olha a bolsa que eu vou apagar pra vocês aqui, ó Olha essa bolsa aqui, ó Joga gel Não joga gel Deixa a luz acesa Segurança vem a cá Com a busca eu tô vendo aqui Ponto Não rasphe a parte tem Fecha Dubab Cara, essa é a chua Que eu deixei Tu vai fuder no céu Yu sniper Dentro do helicóptero, tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero, tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero, tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero, tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero, tu vai fuder no céu piranha Não é melhor assim hein Eu vou lá, eu vou lá O que é o piloto e o piranha é o copiloto Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Piranha tu quis no céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha tu quis no céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar o vai descer, eu vou deixar... É o meu amigo Bachelet! O chique do Bachelet! Ixi, é muita onda! Olha aí, olha o look, olha o look! Tá subindo, tá subindo, tá subindo! Rapaz, até o nosso dançarino! Passe peso, meu Deus! É o chique do Bachelet! Vamos começar gente sério, então deixa eu falar como é que é! Vou fazer uma pergunta para todas as mulheres que estão presentes, escuta o que eu te digo! A mulher que quer que se foda seu ex-namorado abre a boca e dá angri! Peraí, peraí, peraí! Peraí, 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 peraí! Presta atenção que eu te digo! A mulher que quer que ex-namorado se foda, não, segundo, segundo, segundo! Plô, plô! Peraí! Ela tá de brincadeira com a minha cara! E aí? Idiota! Idiota! Só que eu gosto dessa parte aqui, ó! Mamou! Trepou! Fudeu! Sumiu! Mamou! Trepou! Fudeu! Sumiu! Fudeu! Eu quero que me arre... Música 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 Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Se tiver muito excitada, pode dançar pelada Eu tô vidrada em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir de ouro Eu sempre treinei meu coração pra fugir de ouro Podem! É no que vou Pelo que vou fazer Sabe o que vou fazer Eu vou dar mais uma Pra vocês É o Vitinho Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Esquita, esquita, esquita É o Poop Gabriel É só vai pra ir São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amarram É o Palocula Mas que duva, bicho Cabocabou O meu garoto de Paraguelminas O meu garoto de Paraguelminas Arr... E a galera da bochinha do Pachala, que diz assim, ó! Olha amor, hoje te liguei, você não atendeu, me desprezou. Eu queria que você entendesse, sou menina confusa, maluca, apaixonada, deitar por você. Pode seguir no palco, pode seguir no palco, pode! Vai, vai Manini, vai, vai, vai! Você me perdeu e agora chora, vai, vai meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Agora ele vai se sentir todo rei! Não quero mais você, vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Para minha família vai ter tudo bem! Eu liguei e diz quem já me ama! E quem souber dançar aí pode vir pra cá, pode vir pra cá, quem souber dançar! Eu liguei e diz quem já me ama! Meu amigo Michel do Pop Live! Tá aí com a gente, Mortadela! Eu acho que ela sentiu o cheiro! Eu senti 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 o cheiro! Eu vou te falar a verdade! Mas não paro de pensar em você Obrigado meu brother Primeira dama tá aí também né Mani Eu acho que grita bem Eu acho que grita bem Como que eu posso ser feliz Se você não está aqui Eu acho que grita bem Banda 007 Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de uma andada nós vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz que eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Se me dá conta eu regresso Eu paro e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo E você Nogi? Eu sou sincero Eu te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí te digo Se for não volta Depois que eu conheci uma dela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela doa Depois que eu vi como ela se assanha Sabe quem conheceu a Bela? Foi o Rafael lá de São Miguel E o Rodrigo Menezes e a Sara Mas quando? Mas quando mano? Que ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Não tô entendendo Pega a forma A Baitetuba Na curtição Estourei logo o xandom É de nebo tá na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo Ela de vestido curto Não resiste Eu tenho surto O que essa gata viu em mim Bala de prata O som de a Baitetuba Se liga na estrutura Daniel é quem comanda o show Eu sigo mais O copinho bem suado É cerveja O jogo E as urbina também Sou linda menina Sou linda menina Sou das balete no clima Linda sensual do jeito Que os moleque piram Sou linda menina Que chega roubando a cena Calcada tá de olho E a balete não esquenta Sou linda menina Sou das balete no clima Linda sensual do jeito Que os moleque piram Sou linda menina Que chega roubando a cena Calcada tá de olho E a balete não esquenta Guia-me quando não merecer, hoje sonhei com você Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar Mas um dia se passou, e a solidão e sufoco E o Paulinho da equipe nós! Onde você é? Rompendo mais uma frumpela, meu Paulinho! É nós ou não é, meu Ninho? Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor nunca aconteceu E o Francinal do Tato também tá com a gente, né Jelson? Doce nega pra você, vai negar pro nosso amor O novo valeu pra você, é Só não nega pra nós dois de mim tentar, me iludir e enganar Catona, sacode, vitinho, aqui é o Baitei Tuba O Paulinho detonando e deixando o batidão, deixando o batidão E faz assim, 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 assim Do jeito que a família pop dá valor, aqui é o Baitei Tuba Oh, oh Fiz de tudo com você, mas você não me deu o baão Essa vai pro bolão! Essa vai pro bolão! Essa vai pro bolão! Compatidão! Compatidão! Ah! Quando olhei seu celular, veio uma mensagem de alguém Me chamando até meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora, papai? E agora tô num beco sem saída Porque entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas aí eu não quero essa! O Menezes me pediu essa aqui, ó! Tô no pop E vou fazer o S Toma uma! Com DJ Alisson E Juninho pop Pop, pop, pop Vox! 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 As Marinhas víram quando os Mano pota... mas vai gerir... O bonde das Maravilhas dançam pra valer cada um dessas meninas tem um swear poder Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca Mexi a cabeça e o quadril e vai tremendo Eu saí pra curtir com o super pop e a baixa e tuba Tô te esperando pra sair no pop, tô delirando pra curtir o pop Tô te esperando pra sair no pop, tô delirando pra curtir o pop É o pop, é o pop, é o pop Esse balanço que ninguém segura O pop é uma loucura, toma, 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 toma Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria Desca a bunda batendo o chão, desca a bunda batendo o chão Esse Guiz, prepara aí uma galera aí pra você, pra você usar uma Você, 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 você Você, 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 você Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Vai pra cima, Luciano Navan Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brigas com o meu coração Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão Essa galera do ministro, eu vou te contar Eu sou presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me tens nas mãos É Chico, papai Me dá o nome de todo mundo no celular que eu quero De tentar te mudar Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas, mas na real é só atração E o meu parceiro Índio dos Indocames Eles também, o Inverson aí Da equipe GBA Está aí com a gente Mega Animal Está no Pop Live Pop Live, Pop Live, Pop Live, Pop Live, Pop Live Live, Live, Live Vai, toma Vai, toma, chá dos cofas Vai, toma Vai, toma, chá dos cofas Agora sim O Pantinho O Pantinho Gastro Gastro Rola papo, a galera do Menina Todo mundo aqui É Chico, malha, prexado, espalha, espalha, espalha Oi, amor Amor eu sei Que eu falhei bem Amor eu sei Te aaguei bem O Pantinho Eu falhei bem Sente, sente, se tu ainda me amais Ei, Mariana de Silva, vai com a gente Se tu ainda me amais Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance E a família Popsu, o Rio Siriduba Galera do Rio Siriduba, a família Popsu Obrigado, galera, o Rio Siriduba Prestigiando o SuperFopNive E a equipe Playboy, tá todo mundo junto Misturado, misturado, misturado Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bota pra cima o bagulho doido Chama ela, chama ela, chama ela Vítimo usado, lorátio Pra doque Sempre trajado Tem que ser bagulho doido, mano E nessa segunda pena estaremos em Mosqueiro Lá no fuxico do farol Fazendo uma grande festa e só o esporte, mano Prepara a van, Luziano, lá vamos Prepara a van Nove horas da noite A gente se encontra lá no posto vibro Partiu, Mosqueiro Marcos Cauê Eu te confesso que eu vou levar a Sala DJ Sanders A referência em ritmos modernos Chama ela, chama, chama, chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama E aí, Juninho? Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade E pra quem gosta do super pop Amanhã estaremos em Mocheiro Mocheiro, 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 Mocheiro Vem comigo o Vandinho Ele, o Juan, o Marcelo E a família rola papo A do menino Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Quem, Juninho? Quem me curta, mano? Nada mais, nada menos os romanos Do bloco Rochefolia O bloco de maior sucesso, galera! A Avenida ainda é unida! Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Eu sou apaixonado por todos E o celular vem pedindo pra ela me deixar E eu continuo eu já sei O camarão de cigarrão, gente! O Jamine, o meu amigo Carlos, também A Aninha e também a Aninha da escola O Rambev Rosiri Ipinzen Pau! Adão diversão Abdeci, muito obrigado Adão Aninha There's on the floor O Desi o Gleixo Os primo considerado O Dedete também O Érito Sempre aqui no Pop Pepecas Veneno Não vou deixar minha fazenda nem deixar o marizar 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Olha o sinal do Chico! Bora, Juninho! Nossa amiga o PH tá com a gente, obrigado, PH! Valeu também o Marcelo, o Suplement Time, nosso parceiro Valeu também o DJ Joanzini, veio curtir Obrigado, Machala, nosso parceiro Machala Festa linda, hein, Juninho? Que legal, hein? Viva Nossa Senhora da Conceição! Viva Nossa Senhora da Conceição! Bora nessa, Juninho! Vamos lá, meu parceiro não chegou, chegou a isso! Chegou a isso! E aí, morta! Manda, pai, pra mim! O pessoal não manda pro braço! O nosso convidado era na oligada Ele faz... Ele faz onda aí Rapaz, deixa eu contar o livro Logo pra te encontrar Logo pra te encontrar Caí na madrugada E vi que tava errada É o parceiro Univeldo e a carninha Logo no começo Me abraçaram ali, obrigado Univeldo Obrigado Carla Obrigado Carla E aí, equipe Playboy Essa equipe é o Banho Bob Girão Olha essa professora Eu não me prestava Eu não me prestava E se friki eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando Bora, desce, desce Mas, 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 mas Eu te liguei Foi tudo bem Tô com chama Vai Eu te liguei Eita porra Vai cara Foi tudo bem Tô com outro contatinho Ei, ei, ei E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar E quem mandou você brincar? E as minhas gatinhas A Pathy A Kate também E a Adriebe Uma mais bonita A Jornal da Lua E tem minhas gatinhas E tem minhas gatinhas Eu gosto até dessa louca Tá brincando Ok Só que deu pra você Oi Eu te liguei De Anny Portilho Eu te liguei De Anny Portilho De Anny Portilho Eu te liguei Deve dar a vontade Tudo bem E vem convido E eu não te E tem o Alex Juninho E quem mandou você brincar E quem mandou você sentar Vai, gordinho, vai, vai Fala, bichinho, barreiro do lado Bichinho, barreiro do lado E a galera do comércio Maurício do comércio Rodrigo Menezes, Rodrigo Menezes Não quer que ela, não quer que ela Aí, eu cheguei a Maitetuba Por volta, o quê? Das duas da tarde, hoje Eu tô hospedado no hotel aqui próximo Aí, quando eu chego na porta do hotel Que eu olho pro lado Tem uma mulher sentada Aí, eu digo Que mulher bonita Que mulher charmosa Linda e maravilhosa, né, Júlio? E muito mais, né, papai? É tarde Aí, o Nandinho disse, Júlio Deixa eu te apresentar essa mulher Vou te apresentar e vou parar no ouvido Aí, eu disse, Nandinho, eu não quero saber Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é pura Que delícia de mulher Tô de rolê com a prostituta Ai, que gata Ai, que pura Eita, morta dela Que delícia, mulher Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Descendo aqui com a gente Mas a mulher era É só É só Galera, jogo do alto Um abraço pra vocês A minha primeira tela, um minutinho Paulinho, vem aqui, me mais Maurício, voltimos um Dia 26, aniversário do meu maninho Paulinho Alô, Paulinho Isso é pra gravar O pessoal daqui que quiser Pode dar um celular Que banhe, G Boa Ligia do Brasil Os baninhos DJ prepara o som Que o show vai começar Eu quero ver a galera Toda geral dançar Solte a batida do beat Essa é hit do verão Eu tô lançando a modinha Alô, Riquelme Vem com a gente Nosso parceiro Eu curti o pop Vai pra cima, Riquelme Bora aí, G Lama a saia Vai, vai Gigi e Jorginho As divas do rock também São vocês, minhas divas Beijo E aí com a gente também A Ellen A Dionísio O Sérgio O poleco da Nike O melhor A senhora A concessão E aí com a gente também A Ellen A Dionísio O Sérgio O poleco da Nike O melhor O melhor Eu não sei o que eu tô fazendo Nesse paraleste Porque eu tenho a pistola Vai zela Que a batida do machá Lava-se embala Bê-chá Lá, 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 lá Essa palavra é o som Que o show vai começar É o V.A. Nosso amigo Léo Multimarca Cadê Bizerra? Tá com a gente? Solte! Pode crer, meu mano! Vinte, essa é hit do verão Olha aí, mochá Você disse aqui Você é filhinha frouxa Olha aí, ó Passou o filé, papai Agora meu parceiro Léo Bora pra cima Vai, vai, vai Bota lá do chão Tom, tu, tá, lá Bota lá do chão Dó, tó, tó, tó Eta bebê Bota lá do chão Eta bebê Bota lá do chão Eta bebê Vamos embora Vamos embora Deixa a luz escurinho Deixa a luz escurinho Por favor Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa aqui. Essa luz aqui. Isso. Por favor. Essa luz aqui. Isso. E aí? Quem gosta de fazer fumaça? Bora, Douglas. Bora, Douglas. Olha a fumaça. Olha a fumaça. Olha a fumaça. Oh, 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 oh. Cadê o isquero, isquero? Dararara, 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 dararara. Oh, 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 oh. Castei papel de duas vezes. Dararara, 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 dararara. Acende, acende, acende. Doisera me deu uma louca. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. E a equipe do Maí, do Maí, do Maí. Eu sou meu orgulho. Começo pra vocês, eu quero... E os caras de pau também. É todo mundo assim, oh. Não tem descriminal direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existia milênio e nunca tem ninguém morrer. Como pode fazer mal? Me deixa feliz. Se eu experimentei foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu tô de bem comigo. Se você não tá, vamos experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar. Os seus problemas é melhorar o seu astral. Pense nisso, brother, caia na real. Não beba o uísque e... Não vou me diga. Oh, 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 oh. Fala minha amiga linha. Cê é pop, mulher. Uda, 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 uda. Professora, professora, professora. Eu quero ver quem desce mais aí. Eu quero luz. Eu quero luz. Eu quero luz. Isso, papai. Eu tenho aqui mais aí sete minutos. Eu poderia tocar um tecno-brega. Eu poderia tocar um dance. Eu poderia tocar um forró. Eu poderia tocar um forró. Eu poderia tocar qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas eu gosto de tocar uma música que eu adoro. Que é essa aqui. Se você quiser, eu quero. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Esquecendo até de lembrar de mim. É dela, Nudim. Não importa. Hoje eu sou mais eu e vivo. Mas porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descer. Só isso que é bonito, escutaram. Por isso eu penso desse jeito. Eu não respeito agora. Não vou mudar. Parando, filho. Isso que é legal. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. E aí, bolo? E aí, bolo? Se você gostar de mim, se você quiser, vai ter que me aceitar. Vamos ver o que tem na Vila Maiotar, meu amigo Carrega. Aquele abraço. Cansei de me entregar. É o Águia de Fogo. E aí, bolo? O que é isso?